E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos reagir com o Eliseu de trio Melhores Rimas, tá? E espero que gostem, se não conhece o canal do Rimas Elaborados você vai encontrar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando que hoje tem vlog no canal de vlog o sábado saiu vlog, então não sei se esse vídeo vai sair no sábado ou no domingo Verdade Vai lá conferir, tá bem legal, viu? E também aqui tem vídeo todo santo dia, 3 vídeos por dia, tá bom? E de segunda a sexta, 7h30 da noite, a gente também faz live na roxinha, tá? Verdade, meus amigos, então... Bora pro vídeo Bora, bora meus amigos Se você é MC, beleza, mas se você não é MC, imagina um MC que você não queria rimar contra Com certeza dá pra imaginar, né? Só de você saber, de você olhar... Eu não queria rimar contra o Prado Hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês Os MCs que ninguém queria rimar contra Eu tenho alguns MCs que eu respeito Se eu estiver na batalha e ouvir o nome deles, eu já respeito mais, já piso fogo Com certeza isso existe muito por aí Então muito obrigada pela presença de vocês Um na nossa lista dos salves aqui, ó, muito importante Porque é o seguinte Geralmente esses MCs, eles vão rimando e vão eliminando os MCs como se fosse mancha Sabe aquele produto, Venisha? O primeiro salve que eu vou mandar aqui, ó Hoje, diretamente, é pra Jennifer Satisfação, Jennifer, tamo junto até o fim Por isso que depois dela, o salve vai direto aqui, ó, pro Bartzinho Tamo junto aí, meu camarada Só pra separar quem é e quem não é veloz Logo depois do Bartzinho, o salve vai direto pro Cubo Foz Então muito obrigada aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, sabe? Puxa, a gente tá aqui, então... Eu não entendi se não veio pra rimar o que cê tá fazendo aqui Aí, pra te mandar pro céu Hoje os seus fãs vão ver a morte do Samuel Até porque hoje é tiro de improvisação Vão sem três corpos dentro de um só cachorro Desculpa, não entendi nada A Lia só mostrou que ela é uma babaca Geral veio aqui pra ver o Samuel A Lia é diferente, ela veio aqui pra dar beijinho no Fael Ela beija quem quiser Independente disso, você sai do meu pé Te mostro, realmente aqui é um circo Mas você que é um palhaço com a sua mente no cubículo Realmente, mano, a gente é palhaço E aqui nesse circo, essa atração eu faço Causa gay, ataque homofóbico, vai ceter Mesmo o ataque machista já prejudicou você Vixe... Que, que, que Que, que, que Que, que, que Macho defendendo macho Cê sabe eu não me surpreendo Ele sempre pega uma causa Vai pro internet só pra quem tá vendo Então pega a visão menor Porque aqui vai ficar pior Você quer porradeiro de leve Ou tu quer marretada do dó Vixe... O que é isso? Caralho! Caralho! Mano, ela acredita. Mano, isso que eu achei. Oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona um monte da gente. E no meu time estudante não tem moral. Eu vou fazer com o meu dedo o que você não fez culpado. Eita porra! Caraca, você não pegou fogo, velho. Você sabe eu estou em cima da batida. E a minha missão na batalha não é suicida. Aqui nessa batalha você já está fudida. E eu vou mandar uma rima que você nunca mandaria dentro da sua vida. O que? O que? O que? O que? Caraca, mano. Eu gosto de ele. Bravo! Eu tenho louco. Isso. Mano. É. Eu tenho想to. Eu tenho caranya. Mas eu tenho mal. Eu tenho barulho. Eu tenho mal. Eu tenho mal. Eu tenho que te levar. É. Você que tá pensando, mano, sabe que a Johnny aqui é elegante Se eu sou mochila no terceiro round, perdeu com a mochila falante Sabe como é que é? Você é um ser mané, em São Paulo você é f*** No RJ, no E, fique baixo do meu pé Mas agora você já se fudeu Em RJ eu não sou f*** Quem tem mais coliseu? Pela saco ou é eu? Quantos que você tem? Você que é um f*** Eu sou mais respeitado do que você mesmo E é dentro do estado Coitadinho de você Sabe que agora o Johnny se amassa Te bater tanto que eu sou mais respeitado que tu Dentro da sua própria casa Pode tomar no teu c*** Você é um pavacol Eu tenho no Rio Tanque tem um coliseu Eu tenho um enião que ainda tem um real Nossa, ele tem um real Mas agora tá descalço Muito irônico ele falar que ele tem um real Com a mente de um falso Você só é rei lá no tanque Por isso para de hipocrisia Lá no tanque onde você mora Porque a plateia é seu pai Sua mãe e sua tia Eita Nossa Nossa Mas agora você é um bundão Sua mãe e seu filho e sua tia Chamar o três para carregar seu caixão Porque o guri Tá te batendo Embaixo a cima A sua coroa tá na sua cabeça A minha do meu lado Escutando minha rima Cadê? 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 Cadê a coroa que tá do seu lado? Só manda pra poder ganhar com rima clichê Pode vaciar o c*** Você não passa de uma boia Cadê sua coroa que não tô vendo Você é um c*** Sua família te apoia Mas você é um falso messias Por isso que eu vou além Ai Zed Você é um c*** Se até Jesus chorou O Zed vai chorar também Mas o nosso choro é diferente Você é muito prepotente Só pra você ter noção Isso é Brasil Eu represento na noção Você chora de tristeza Meu choro é de campeão O tal do choro do campeão Tá ligado que esse é o momento Vou ao contra o vento Acho que essa é a emoção De quem tá contando vitória Antes do tempo Bola tá rolando Esse cara manda rima clichê Por isso que eu toco no toprinho A bola tá rodando Tu conta vitória antes do tempo Mas com a bola eu não perco o domínio Sabe por que eu conto vitória antes do tempo? Porque nessa batalha mano Sua casa cai É que eu aprendi há muito tempo Com o vento Que a vitória vem A partir daquilo que se atrai Igual eu te falei lá na Elianto Que eu tenho autoconfiança Eu desci em Madureira Aquela batalha que eu te dei uma surra Você chorou na batalha E chorou a semana inteira Nossa Só saiu Vixe Maria Botado velho Ok O mesmo papo Desse passado Na improvisada Tipo do cara Que adora dar carteirada Falou no dia passado Quer desafiar Zed MC Não tá entendendo Olha o Neo fazendo a palhaçada Ele aplica carteirada Quando ele sabe que ele tá perdendo Zed Você tá tomando de perfect Ele já viu que vai perder Nossa Caraca mano amassando Tá do medo Tá do medo Olha em cima e embaixo Que tá em cima Acho que ele tá mais Tá pra ver certo Aqui onde eu vim Eu sou acostumado a matar favorento Coitadinho de você Aqui é o trido improvisado Aqui é o trido Cando Raipado E o trido DNA Delineado Pode tomar no seu cu Vocês seus anões Esse p***o aí do seu lado Já tomou uma surra Que tem 10 milhões Eita lá Então mano Iê, iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, não vim do gueto Eu dediquei a minha vida Pro fritar ali Quando eu tinha 11 anos E hoje em dia Eu sustento minha família É com 17 anos Mas você fala muito Da minha vida Até porque não repara A sua doença é clínica E veja aí Então é fritazão na cara É a hora Só que não fez improvisado Pode comprar sua maquiagem Passar o seu delineado Tirar foto em frente ao espelho Eu mando você se... Maquiagem é pra quem quiser Mas ganhar o poliseu Não é pra você Viu, isso é até foda Caralho Demorou Você falou Reparei Tô me acalmando Mas vocês viram um MT Agora quem é o MC que tá gritando Demorou Vou até o fim É que o Johnny Ele tem trauma Até que grita contra mim Bota na balança Olha a liga pra minha cara Vê se eu tenho um cara Que peida pra criança Na moral Pra mim você tá cheio de marra Ah não Senão você vai falar Que eu jogo fumaça na sua cara Mas eu não vou falar isso Porque eu também sou rua Se você jogar na minha Eu vou jogar na sua Aí você entende Que ele é o MC Johnny Que cansou da criança Vem peitar sujeito homem Toma Vixe Maria Nacional Que tá bom hein E no papo reto mesmo Parceiro Você já sabe que eu te respeito Pois você é gueto Você quer falar de qual nacional Aquele que você não te via Aí pelo Barreto Não Eu tô falando daquele Que você não tá E você tá falando O mano que foi roubado Então você tava a observar Ele é metossexual Tá incomodado por quê Incomodado porque Ele passa maquiagem E come mais mulher que você Vixe Porra Eu tô falando Tá gostando Eu vou começar a rimar também Irmão Ah Ah Faça um sonho aqui No meu ouvido Vai Come mais mulher que o cara Agora Sem ele E os dois trouxas Ficam fazendo o fio terra Na bunda dele Decorado hein Vem 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 É pra gritar pra você Então vamos jogar o jogo E aí esse circo voador Gritou pra ele Pra mim Grita em dobro É isso É isso Eita poxa Uma resposta É isso Vamos gritar O dobro pra esse MC Que não sabe fazer Eu fui demorou Já entendi Por isso que eu falo de trem Passo por cima de ti É Só que eu faço atenção Rima que é de improvisação Usar maquiagem ou não A maquiagem é pra quem quiser Se tá ali não Tranquilidade Tu falou Porque tu é fã Ele come mais mulher O som das oito da manhã Som das oito da manhã Como assim Você pensa que ele não queima Só que ele queima a tê Ele tá descalado Puta velha Ficou boladão Ficou ele encostando Ele vai tirar na mata Viu Nossa Eu sou o Nicolas Rima em dobro Perante a calminha Foi muito maneiro gritar Pergunta pra ele A rima é minha Enquanto você quiser Usa minha rima A todo momento Usa minha rima Dez vezes Nunca vai ser O rei do entretenimento Caralho Agora você não consegue Todo mundo sabe Que ele falou Ai Messi Eu sou revelação Todo bagulho Calando todo mundo Eu sou o Vinícius Júnior Ai Messi Esquece É o Vinícius Júnior Quer ser o CR7 Mas vou mostrar pra você Que aqui não arrumou nada É o Vinícius Júnior Vai morrer Sendo nevada Essa aqui é a pica Sabe que agora Você pede ajuda Realmente Meu jogador É o Vinícius Júnior E o Magrão É o Gandula Essa aqui é a parada Você sabe que agora É o espanco Enquanto nós estamos fazendo história Você está só de lado No campo Gandula Você está sem tamanho Rala para a sua casa Nessa aqui sai pranto O Zed nasceu com a cor Do estilo que chama o Diável Hoje a barreira cai Eu estou com o Flo Roberto Carlos Sou Roberto Carlos Só que eu estou no caminho Faço gol debaixo dela Me chame de Ronaldinho Está entendendo Porque eu estou amando Um verso fino Não existe Ancara Mestre Só existe Ancara Lino Caraca Caraca O filme não parece o Diário No batalhante Não é mesmo Parece O jogo é chame de Ronaldinho O galho Joga me chame de Ronaldinho Não, não Essa você vai perder Porque não tem rima Só mandou rima clichê Só Vinícius Júnior Quando eu estou nessa pista Quando eu macho gol Eu calo a boca do racista E essa rima Você mandou pra quem Porque se olhar no palco Pai, racista entre nós já não tem Calma, que da sua rima Eu não tenho medo Te aponto o verso bonequinho, eu não te aponto o dedo Aham, você é o Ronaldinho Você sabe que agora nós já tá em campo É por isso que agora eu pego essa base E agora eu espanco Você sabe que eu vou matar esses otários Onde é a dupla perfeita Ronaldinho Romário Romário, você é fraco Por isso eu vou te quebrar Fazendo improvisado Você não entendeu meu futebol Mexi com a fé E hoje o Sanseer aplaude meu trio de pé Ninguém te aplaudiu Você não consegue nada Porque você não fluiu Vai ter aplaudo, relaxa o meu aliado Aplaudo, não vale nada Se você não tem resultado Se não tem resultado, você vai cair Quem que tem resultado É o Nino ou o Guri Se o papo é de futebol, por isso você fez feio Nós é jogador Você reserva da bandeirinha de escanteio Eu tava ali pensando Mano, ideia que é duradoura Se você é um aluno Então o Guri era a sua professora Você fez merda Mandei para a sua casa um bilhete de caminhada E sua mãe não tava escrito Seu filho foi preso mandando uma decorada Meu Deus do céu Você não mandou um bilhete pra minha mãe Você não percebeu que agora eu te bato Então nesse vídeo você só me acompanha Você é a professora Mandou bilhete Você sabe pra cada trabalho E no bilhete você escreveu Caralho, seu filho rima pra caralho Nossa Rima para caralho Tem muita evoluir Se ele continuar rima no para caralho Um dia ele chegar no Guri Até lá ele vai apanhando Porque ele não tem um pingo de rima Porque hoje eu sou a supernane Vai pro cantinho da disciplina Ah, você tá aprendendo de rima Eu tenho que rimar igual Muri Vocês já sabem que eu vim do gueto Será que eu quero rimar igual Muri Sendo que você é uma cobra do Barreiro Eita porra Você tá entendendo por isso Que agora não vingas Você tá entendendo como eu tô fazendo Walk no espaço Você teita Você não rima Você fica Tá entendendo Eu sou o MV Bill meu parceiro Eu sou o soldado que fica Eu sou o soldado que fica Por isso eu sou o Optimus Prime De ilusão cala a sua boca Acerta o drop não é punchline Você vai perder isso aqui Tá ligado que eu vou proceder Você é o soldado que fica Então fica aqui pra morrer Eu não fico assim pra morrer Tá entendendo assim meu amigo Sou soldado que fica Que vive naquela guerra Que ele troca até tiro Drop não é punchline Isso você não sabe entender Se você não acertar o drop É com pessoa só porque não sabe fazer Porque a minha geração Ela passa informação Pra mim acertar o drop do beat Nada é mais do que a obrigação Então você é muito fraco Hoje eu vou matar o Zulusão Minha lírica é uma pereta Zulusão segura o tiro de canhão Não tem como segurar o tiro de canhão Você se assusta e tu assuma É porque você tá mal acostumado Porque eu tiro do Zulusão de bazuca Tá entendendo? Por isso que eu te falo Então agora se assuma Profit de comando no computador O Zulusão fez a tela preta do Akuma A tela preta do Akuma Ele não evoluiu Pra mim você é uma piada Nem o Ken e Ryu Ryu Eu vou matando esse cara Vou beber uma Heineken Vou te matar usando uma zinha Chamada de Ryu Hadouken Caraca Essa foi boa Hadouken Eu gostei demais gente Mano do céu Aquela Eu não sei quem tava rimando com o gori Não conheço É meus amigos Talvez a gente tenha visto Não mostrou o nome dele ali Mas não reconheceu Não reconheceu exatamente Mas mano que frenético Então eu gosto de batalha assim Quando os dois tá freneticamente Um atacando o outro Aquela não tipo Vou dar um respiratório Parou já Já manda uma Já manda outra Que nem essa última Dos Zulusão e dos Ed Também essa foi foda Muito roda Johnny chamou Johnny amassou Menina também Ela mandou bem também Mas o estudante lá Puta merda Mano ele zoou pra caraca Sim Nossa A decorada do 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 Menininho lá também É Puta foi foda Mas tá bom mano Esse Essa edição foi foda Foi legal gente Espero que tenham gostado Comenta aí pra gente O que você achou Pra você quem foi O destaque Desse coliseu Comenta aí Que a gente quer saber Beleza Verdade Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo